Desde a pré-história, os animais são fundamentais para a sobrevivência humana, e a arte de curá-los é quase tão antiga quanto a arte de curar seres humanos. Os primeiros métodos de diagnóstico, tratamento e prognóstico tiveram seu início por volta de 4 mil anos antes de Cristo. Desde então, a evolução da sociedade sempre esteve ligada à profissão do médico veterinário, que contribui até hoje para a melhoria do mundo em que vivemos. O trabalho do médico veterinário está presente no dia a dia dos cidadãos, desde a comida que se consome, passando pelo controle de zoonoses, meio ambiente, até a segurança da saúde do planeta. Ele atua da produção até a comercialização de produtos de origem animal, garantindo o agronegócio sustentável e a saúde da população. Além de trabalhar, por exemplo, na equinocultura, apicultura, piscicultura, avicultura e em clínicas veterinárias, no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças. O médico veterinário atua na preservação e conservação do meio ambiente, no bem-estar animal, garantindo sua convivência saudável com a humanidade e na saúde única, cuidando da saúde humana, animal e ambiental. Seu trabalho também está presente na pesquisa, no ensino e nos laboratórios, com o objetivo de garantir produtos eficientes no combate às zoonoses e outras enfermidades que afetam o reino animal. Apesar da medicina veterinária já existir no Brasil, foi apenas em 1933, por meio do Decreto nº 23.133, do então Presidente da República Getúlio Vargas, que surgiu a primeira regulamentação da profissão no país. Por mais de três décadas, esse decreto estabeleceu as condições e os campos de atuação para o exercício da medicina veterinária. Em 23 de outubro de 1968, por meio da Lei nº 5.517, ocorre a regulamentação do exercício da medicina veterinária e a criação do que conhecemos hoje como Sistema Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária, Sistema CFMV-CRMVs. Dois meses depois, era instituída a profissão de zootecnista, também regulamentada e fiscalizada por esses conselhos. No ano seguinte, foram instituídos os primeiros conselhos regionais nos estados. O Sistema CFMV-CRMVs fiscaliza e orienta o exercício da medicina veterinária e da zootecnia, supervisiona e disciplina as atividades relativas a essas profissões com o propósito de resguardar e defender os direitos e interesses da sociedade. Serve de órgão de consulta dos governos federal, estaduais, do Distrito Federal e dos municípios, em todos os assuntos relativos à profissão de médico veterinário e zootecnista, estabelecendo os mecanismos e requisitos que permitam assegurar o exercício eficaz das profissões. O Sistema CFMV-CRMVs é formado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, com sede em Brasília, e pelos 27 conselhos regionais, que contemplam todos os estados do país e que atuam nas áreas sob suas respectivas jurisdições. E eu tenho certeza que todos os nossos profissionais, hoje inscritos neste Conselho, eles estão pela sua qualidade, pelo seu profissionalismo e pela sua ética no desenvolvimento dos seus trabalhos profissionais. A eles, o meu respeito, a minha admiração e a minha confiança na condução do Conselho Federal, unidos, fortalecidos, em proveito da humanidade. Parabéns para você! Sistema CFMV-CRMVs 50 anos Um passado de importantes realizações e um futuro de conquistas inovadoras. O Sistema CFMV-CRMVs 50 anos E o meu respeito, a minha confiança na condução do Conselho Federal de Medicina